Olá, está sempre muito interessante, também é a primeira vez cá em Moçambique, e esta semana a marketing digital que nos descenda é constituída por várias áreas, desde estratégia digital para V&S, Google marketing, tecnologias sociais, marketing digital avançado, várias áreas em que as empresas podem utilizar para complementar, para ter uma estratégia de marketing digital, um bocadinho de marketing. Música Vamos apresentar o seu livro, que é o marketing digital de 2017 e o vídeo do marketing. Para todos os livros, é o método de uma marca que tem aberto a ser utilizado várias no marketing digital, para que possam implementar estas ferramentas que tenham resultados digital, cada vez mais um dia maior, porque há muitas ferramentas que podem ser utilizadas. Por outro lado, tenta simplificar a implementação destas ferramentas. Portanto, estaremos a fazer o lançamento destes dois livros. E também, com a surpresa, que amanhã vão fazer o pré-lançamento com o terceiro livro. Vai ser no final deste mês. O que vamos apresentar pela primeira vez. Vai ser um desafio para o terceiro livro que vem a caminho. E qual é a maneira que faz a participação e também para os temas que foram capazes? Estou muito interessado. Um público muito participativo. Naturalmente, existem várias liras de pessoas. Pessoas já começadas, pessoas que já implementavam, pessoas que estão começando. Portanto, há vários vídeos. Mas está a ser muito interessante. Muito intermitivo. Tem muito importante aprender. E vai contar em prato, porque então ontem conversa aqui no Coffee Break. Já vou dizer que 90% dos deles aprendem aqui. Podem implementar já na próxima semana. Já na próxima, já na próxima semana. Conseguir resultados para isso. É sempre muito importante. Um dos vários parceiros envolvidos. E é a primeira vez. E a primeira vez. Uma única iniciativa desta semana. Quando é que podemos esperar a hora? Essa é uma boa questão. Aliás, esta é a excelente dinâmica. Estava a ser surgida aqui em Izeias. E provavelmente, se calhar, os tipos mais conhecimentos. Para podermos tirar partido digital e mais empresas e organizações e pessoas possam dar um despedimento. É este momento para que a gente fale. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.